Sou o professor Rainer Guilherme Ferreira, aqui do Laboratório de Ecologia de Insetos Aquáticos do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar. Aqui nós trabalhamos principalmente com ecologia, taxonomia, morfologia, evolução e comportamento de insetos aquáticos, voltados principalmente para a compreensão da evolução desses animais. Então os alunos que desenvolvem projetos aqui no laboratório têm se preocupado em compreender como processos evolutivos têm moldado a interação entre características morfológicas, comportamentais e ecológicas em vários animais. Aqui focamos em insetos aquáticos, mas temos vários alunos trabalhando com outros animais, como pássaros, peixes e outros tipos de vertebrados e invertebrados. Aqui alguns estudos têm mostrado que a coloração dos animais, a cor dos animais, podem ter uma função na sinalização, na comunicação dos animais. E essa comunicação pode ter uma base morfológica. Por exemplo, nanostruturas presentes na asa de insetos podem criar cor e essa cor ser utilizada no comportamento desses animais como um meio de comunicação entre eles. Então alguns alunos têm estudado os processos evolutivos por trás dessas características e os resultados têm mostrado algo bastante interessante, que temos uma correlação, uma coevolução entre o ecossistema, o ambiente em que esses animais vivem. Outros estudos têm focado, por exemplo, na evolução da seleção sexual, que envolve a escolha dos animais por parceiros sexuais de acordo com a sua cor, com a sua morfologia, de acordo com o seu comportamento. Então podemos ver que o CERN da nossa pesquisa aqui tem envolvido principalmente essa questão de história natural dos animais, relacionando então o comportamento dos animais com várias dimensões da biodiversidade, utilizando várias técnicas como microscopia, ultramicroscopia, trabalhamos com espectrometria ótica, trabalhamos com química, fisico-química, complexidade fractal e várias outras métricas e equipamentos e técnicas que, juntos com a história natural, com o comportamento, com a biologia e evolução dos animais, a gente possa ter uma visão mais holística da evolução desses grupos. Então podemos resumir a nossa área de pesquisa aqui como biologia integrativa, procurando integrar a história natural com diversas áreas do conhecimento científico. Por exemplo, procuramos integrar a taxonomia, que é a descrição de novas espécies, de novas formas imaturas de animais, com técnicas moleculares e morfológicas, para então termos uma compreensão maior do que são essas novas espécies, se realmente são novas espécies, inclusive procurando polimorfismos e espécies crípticas dentro de uma perspectiva filogenética molecular. Essa é uma área nova de pesquisa e, justamente por ser nova, nós temos poucos trabalhos, ainda se sabe muito pouco sobre essa interação do comportamento com outras características dos animais e isso é de suma importância para a conservação das espécies dentro do cenário que nós estamos, em que nós temos uma extinção em massa de espécies, ambientes sendo degradados cada vez mais. Então o nosso trabalho seria de enorme importância para a conservação dessas espécies, para o conhecimento mais profundo dessas espécies. Música 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 Música